É com enorme gosto que vos convido a todos os senhores e mamadenses para estarem presentes na primeira mostra das coletividades e do associativismo da União das Freguesias São Médio e Festa da Senhora Dora. Esta iniciativa, finalmente, há já a longa data que eu venho a desafiar todas as associações e as coletividades da nossa União para fazerem este tipo de evento e, finalmente, este ano, alguém aceitou o meu desafio e, a cerca de cinco coletividades, criar uma comissão da organização desta mostra das coletividades, como sejam o Sevasco de Carvalho do Suporte Clube do Senhora da Hora, o Mário Osório da Associação Jogo de Negro, Capoeira, o C. Eduardo do Barranha Suporte Clube, o Cerqueira da Associação de Pais da Senhora da Hora e, também, o Machado dos Lions Clube da Senhora da Hora. Desafiaram, aceitaram o meu desafio, num fundo também me desafiaram, após quererem levar esta situação avante e a União, desde logo, aceitou. Portanto, vão-se desenvolver aqui diversas atividades, dia 13, 14 e 15 de setembro, com início por volta das 20 horas do dia 13 e término por volta das 18 do dia 15 apareçam. Vão ficar surpreendidos com aquilo que as nossas coletividades e associações fazem. Não é à toa que somos a capital do associativismo, portanto, estarão cá cerca de 25 expositores e, também, uma grande tenda onde vocês poderão comer e beber para usufruírem do espaço e assistirem aos conselhos que se vão aqui desenrolar. É uma iniciativa, como em todas, que as nossas coletividades se colocam e entram, vai ser de sucesso, de certeza absoluta. Portanto, contamos convosco.